Música Salve salve jovens, beleza? Aqui é o Antz e novamente mais um capítulo de Cavaleiros do Zodíaco, Almas do Soldado Que demais! E hoje vamos lutar contra o Cavaleiro de Câncer, hein? E se der tempo a gente luta contra o Cavaleiro de Leão também Mano, tem um guerreiro Antes de começar o vídeo, deixa aí o like, deixa seus comentários, compartilhem E vem com nós nessa grande batalha aqui do Shiryu, hein? Que a gente vai controlar o Cavaleiro de Dragão Vou deixar vocês ouvirem um pouco aí o narrador Chegando lá, os dois cavaleiros encontraram uma luz misteriosa sobre inúmeras máscaras A Máscara da Morte é bem ruimzinho, viu pessoal? Uma perda de tempo Ele que é o Cavaleiro de Câncer Ele que é nascido na Itália O Cavaleiro Italiano, hein? O Cavaleiro gosta de pizza, hein? Máscara da Morte É assim, é o nome, a gente sabe que não é o nome dele Lógico que é um nome de guerra, um nome de Cavaleiro Porém, a gente pesquisou e não encontramos o nome desse Cavaleiro Pô, provavelmente deve ter tido um trauma na infância No qual ele quis esquecer o seu passado E se declarou Máscara da Morte É, é um cavaleiro maldoso De todos os Cavaleiros de Ouro, ele é o mais, assim, maligno de todos Até mesmo que o Saga E ele é considerado o Cavaleiro mais fraco dos Cavaleiros de Ouro Junto com a Frodite de Peixes A gente tem uma teoria Daqui a pouco a gente fala essa teoria desse Cavaleiro aí, pessoal É, tá bom A gente vai acompanhar essa primeira luta aqui com o Shiryu Em nome dos Cavaleiros Eu, Shiryu Vou derrotar você agora Está certo, Shiryu Me lembro do nosso confronto nos Cinco Picos Vai começar Tem uma luta legal aqui contra ele E descer até o próprio Inferno Tome isto O único ataque que o Máscara da Morte tem no jogo e no desenho É o Ondas do Inferno Por isso que ele pode ser considerado um dos mais fracos Mas, como eu falei pra você, a gente tem uma teoria Essa teoria é o seguinte O Máscara da Morte não é um cavaleiro de grande poder destrutivo Igual o Aeolia ou o Saga Mas ele tem um dos ataques mais mortais Apenas com a ponta do dedo ele pode arrancar a alma do adversário E mandar pro mundo dos mortos Ele pode matar pessoas, dezenas de pessoas assim Sem dizer que ele é o único dos Cavaleiros de Ouro Que pode andar tranquilamente no mundo dos mortos Então, ele pode matar tanto o corpo quanto a alma do adversário É Vamos lá, começamos aqui Nossa lutinha O Shiryu que é um cavaleiro mais pesado E tem uns ataques mais impactantes assim Tipo que o Seiya, que o Yoga E costuma fazer combos extensos O Shiryu não É combos curto, mas bem mais impactantes O cara só defende E toma arremesso Arremesso eles aceitam bastante Então é bom usar sempre arremesso contra o computador Eu vou conseguir fugir desse lugar Você deve ouvir Sem dizer ainda, pessoal Que muita gente pergunta como o Cavaleiro de Câncer O Máscara da Morte É um Cavaleiro de Ouro Tem uma explicação pra isso Parece que todos os portadores da Amadura de Câncer Teoricamente tem que ser um cavaleiro mal Não pode ser um cavaleiro 100% bonzinho Já que numa Guerra Santa Atena precisaria de cavaleiros que fossem dispostos a fazer tudo Dispostos a matar mulheres, crianças Sei que é difícil falar isso A impressão que dá é isso Por isso que a Amadura de Câncer quer cavaleiros assim Porém, o Máscara da Morte chegou num limite tão alto Que nem a Amadura aceitou ele mais É verdade Matamos ele, ó Derrotamos a primeira parte com cola do dragão, hein Bem fácil, bem fácil Tomara que foi em Rank S, hein Rank A, cara Acho que foi melhor do que isso, hein Não, nada a ver, irmão Esse é recuado especial Tem que ser com a chincola do dragão, mas normal E deixem seus comentários aí Se vocês quiserem ver mais batalhas de cavaleiros zodíaco Logo, logo que a gente vai trazendo Coloca aí, diretor O encarte do jogo que a gente vai trazer logo, logo aqui Mortal Kombat 11 É, a gente vai trazer vários vídeos com esse game aí Vamos trazer primeiras impressões Modo história Eu acho que esse canal vai se tornar um canal de Mortal Kombat Porque eu vou jogar muito ele Legal Mas estamos jogando cavaleiros E vamos continuar aqui E esse momento O Máscara da Morte Tipo, deu um golpe na Shunhei, né Que é uma da amiga Ou namorada do Shiryu Que tá lá na China Com seus poderes psíquicos Ele conseguiu acertar uma pessoa lá na China Vocês veem que o Máscara da Morte não é tão fraco como dizem, né Nunca senti tanto ódio de alguém Em toda a minha vida Eu não terei O Shiryu ficou bravo, gente Ficou bravo Eu tô bravo Nesse momento aqui Ou se não me engano A Amadura de Câncer vai rejeitar o Máscara da Morte Cada gota do meu sangue está fervendo agora Você Já enfureceu demais o dragão Tô um pouco quieto aqui Pra vocês ouvirem a dublagem, viu, pessoal Por isso que eu tô um pouquinho quietinho aqui Tô um pouquinho cantinho aqui Nunca vai causar um golpe letal em mim Ele se gava por causa da Amadura de Ouro A mais poderosa do mundo Olha lá que palhaço Perdeu a Amadura Como eu falei pra vocês A Amadura de Câncer Provavelmente procura pessoas Cujas são pessoas até más Mas ele chegou num ponto Que a Amadura o rejeitou Então o cara era mau ao extremo Sem dizer que ele sabia dos planos do Saga Ele apoia sempre o mais forte Então na visão dele O Saga era o cara certo Isso que dá mais raiva mesmo Burrice Por mais desprezível que você seja Meu orgulho de guerreiro Não me permite Não vou ferir um inimigo indefeso Shiryu como é um homem honrado Também vai lutar sem a Amadura Lembrando a vocês Que o que dá poder ao Cavaleiro Lógico é seu Cosmo Porém a Amadura Potencializa esse Cosmo Por isso que os Cavaleiros de Ouro Já são fortes pro natural Pelo seu treinamento Mas as Amaduras de Ouro Aumentem muito o nível deles Assim como as Amaduras de Prata De Bronze Ah, agora eu entendi Você me irritou pela última vez Não ouse brincar comigo Vamos lá, vamos lá Derrotar ele sem a Amaduras Tô lendo Fazer o fome de a defesa Tô bom como Dois hits, não foi nada Pronto de Cosmos Meu poder de Cavaleiro de Ouro Sempre vai ser Vai tomar um fomei meu, hein Toma Vê o meu Cosmo Viu? Toma, né? Nível de um Cavaleiro de Prons Quem combate mal O Shiryu é um lutador de Kung Fu, hein, pessoal Viu? Um Cavaleiro de Prons Quem tem esse lance das mãos Fazer movimentos assim Ele é um lutador de Kung Fu Quanto mais as ondas do inferno atingirem você Mais sua alma vai ser dilacerada e mandada para outro mundo Ela será condenada a nunca mais voltar Venha, Shiryu Eu vou destruir sua alma Vida ou morte Não importa o que acontecer Que saco, cara Você vê que ele não tá todo desengonçado Máscara da Morte também Ele não tem quase nenhuma habilidade física Assim, arte marcial Tá todo desengonçado Esse Cosmo imenso Meu sangue de dragão Ferve com o desejo de matar você Opa, não tô do inferno, não Droga, queria matar no Gapeteciar Matei, eu acho que eu cumpri a missão Vencedor E derrotamos o Máscara da Morte Mas esse é muito fácil mesmo A armadura de ouro Acho que foi Rank A Ou Rank B Nossa, Rank C, meu Isso é louco Fizemos uma missão, pelo menos Isso ajuda bastante na porcentagem do jogo Os loads são bem rápidos Isso que é o bom desse jogo Tem uma animaçãozinha aqui Nessa hora ele estaria conversando com o Mestre Ancião Não sei porque não conseguiu Colocar a voz do Mestre Ancião aqui Não sei se o dublador trabalhou num jogo Ele tá dizendo que o Mestre Ancião falou pra ele Mas na verdade no desenho O Mestre Ancião fala que ele se curou por dois motivos Um foi pela água da vida que o Seiya conseguiu E o outro foi por fato do Cosmo ter explodido No sétimo sentido Então a junção dessas duas coisas fez com que ele enxergasse Aqui foi o máximo do Cosmo Mas no desenho é diferente Eles fizeram pequenas adaptações Na dublagem e nas escritas Seiya com certeza Já está lutando na Casa de Leão Tá E é isso aí Casa de Leão agora, hein, pessoal Vamos pra Casa de Leão 2 Rank S, ó Legal Agora vamos na Casa de Leão, hein Ele tá contra o Aiólia Vamos controlar o Seiya nesse momento E é isso aí Estamos na Casa de Leão Aiólia que também é um cavaleiro de ouro No signo de Leão E é um cavaleiro grego Assim como o Saga Ele foi treinado pelo seu irmão Aiorus Que é um cavaleiro de ouro de Sagitário Cogitado o mais poderoso do cavaleiro de ouro Porém com a traição A suposta traição do Aiorus Aiólia se tornou um cavaleiro de ouro amagurado Porém ele descobriu a verdade e tudo Mas o mestre Aes Ou Saga de Gêmeos Tá controlando a mente dele aqui Pra lutar contra o Seiya Aiólia que tem a mesma voz do Piccolo Então pessoal Se vocês lembram lá do Piccolo É a mesma voz que do Aiólia Aiólia Me escute E dos 12 cavaleiros de ouro Na nossa opinião O Aiólia é o cavaleiro mais rápido Ou com um golpe mais poderoso E rápido Cuja velocidade é a velocidade da luz Ele cogitou uma vez que todos os cavaleiros de ouro Conseguem alcançar essa velocidade Mas No anime ou no desenho Como vocês gostam de falar Aiólia é o único cavaleiro que demonstra essa velocidade Então pra nós Aiólia é o cavaleiro mais rápido de todos Já avisei que vai dar merda isso Ele é bem poderoso Mas ele tá um pouco abaixo do Saga Ele tá mais ou menos no nível ali do Do Mu, do Miro Eu já disse Vou matar quem tentar passar E nesse momento ele tá sendo controlado Com um ataque bem assim né Que as mães adoram de ouvir quando o filho fala Satã Imperial O nome do ataque é Satã Imperial Depois fala que as mães é chato Então não deixa a cesta de cavaleiros Não é aí Olha o nome do ataque Nesse caso não vou recuar Ele só vai se recuperar a mente dele Se alguém morrer na frente dele Vou lutar com toda a minha força E vamos lá Vamos lá Algumas informações extra pessoal Não acrescenta muito Muita gente até sabe já do que eu tô falando Mas é só pra acrescentar E vamos lá Vamos ver Nossa Alcance Rank A E o combo de 20 Esse combo aqui é complicado Não sei se eu vou conseguir não Eu não consigo Face A também depende dele né Ele foi muito chato Já começou com isso já Cápsula de poder Meu Deus Tá nervoso Esse aí é o relampador de prazo Defende pra caramba Agora você tem um combo nele Comigo até arrancou energia boa Deixar encher o cosmo um pouco Depende de tudo hein O que há nesse cara aqui Vai ser complicado Aí É louco É ouro Isso eu consigo fazer É 15 E perto É que é perto Meteora de pegas não arranca nada Cometa de pegas e arrebenta Vou tentar matar você no especial Ah socorro Mas se não Nem sem fazer Ia Esperança Milagres vão acontecer Foi você que me ensinou O que é o poder Vamos eleve-se Relaxa E tenha força E tenha pra enfrentar Eu vou Matar na sequência mesmo Porque é Vencedor Consegui rankear Eu acho que ele é conseguido Porque eu fiz uns combos legais Bem Rankear eu consegui A primeira missão foi né A primeira missão foi O vídeo tá acabando hein pessoal Vou passar duas casas aqui Já deixa o seu like aí Compartilha o vídeo Ajuda a gente aí Porque o YouTube tá dando uma mancada legal com a gente Tá tirando nossas views aí Eita porra E esse aí é o Cassius Apareceu lá no primeiro episódio de Cavaleiros Ele tá meio gordinho Meio inchado Tá esquisitão ele aqui Não sei se tem uma trombose nele A voz também Não sei se é o mesmo dublador Tá esquisita Tá esquisito esse Cassius aí Parece um balão Mas Cassius sacrifica pra ajudar o Seiya Então teoricamente o Seiya não venceu essa luta aqui É Olha é muito poderoso O Aldebaran também Não é que o Seiya venceu o Aldebaran O Aldebaran deixou ele passar Mas se o Aldebaran lutasse sério Eu acho que o Seiya não ficava vivo não Vai Cassius Eu não tenho tempo para insetos como você Tá inchado Cara Meu Deus Eu não vou Me meter Não Até que abram os olhos Que loucura Cassius Você Por que foi que você Cassius que é apaixonado pela China China que é Uma amazona Que treinou ele Então É tipo uma paixão de pupilo pra mestre Só que a China é apaixonada pelo Seiya Que loucura Residente de Aion É os rolos né Essa novela mexicana isso Além do mais Se você morresse Alguém ficaria triste O bom desse jogo aqui Que além de você jogar Você mata a saudade né Porque você mais assiste do que joga Vocês estão vendo né Agora o Seiya vai ficar bravo hein Só não vale virar Super Saiyajin Porque é outra franquia hein Isso aí Bora agora Vamos lá Vamos ver se eu consigo fazer o combo de 20 20 hits O Aion vem com um aumento de ataque 10% Então os ataques dele Vão arrancar energia legal hein Vamos tentar Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Permita que eu veja O punho veloz de Aioria Seiya Eu não vou me segurar Não precisa segurar não filho Pode vir pra cima Lutem Athena Tá ali brincando filho Fica Dá um espaço aí Por favor Cosmo Faz esses ataques malucos aí Eleve-se ao mesmo nível que Aioria Vamos começar com essa voadora aqui Gastar Cosmo logo de cara Não aceita não Aceitou Viu o vacilo Ah agora ele fez Tá chato Não deixa fazer nada Eu tô vacilando também Quando eu acerto eu vacilo Ai socorro Meteor de pergas é ruim Não é só porque eu sou um cavaleiro Com a sua luz Mas porque temos prazer de copo Meteor de pergunto gentil Não funciona contra mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Relatou de plasma Olha o sangue que arranca Ele tá matando você no especial Ativar aqui o Cosmo Se eu não matar pelo menos eu quero arrancar a energia Pô Aí Ai socorro Não funciona não Agora você toma Aí ó Ele morre Ele morre com esse ataque Podia contar hits né É ataque A sequência É Não consegui fazer a missão Mas consegui nos passar o Aioria Ainda bem Pessoal O vídeo tá chegando no final Obrigado pela atenção Vocês tão ajudando pra caramba a gente Deixem seus comentários Suas críticas Comentem de games que vocês querem ver aqui no canal Eu tenho já uns comentários de jogar Final Fight Eu falo Final Fight porque é a origem né Mas Final Fight Tem ainda games aí de Mega Drive pra me jogar Logo logo a gente vai trazer Mortal Kombat Eu acho que vocês vão gostar muito dos vídeos Já estamos já no finalzinho dessa Dessa Casa de Leão Você recobrou a consciência Aioria Acompanhe também nossos trailers O editor vai colocar aí os pôster dos trailers Temos muitos games pra sair principalmente pra Nintendo Swift né Vocês podem ver que saiu aí o jogo do Luigi O jogo do Yoshi Ou Yot Yoshi Não sei como é que fala Eu chamo Yoshi né E é isso aí pessoal Vou deixar vocês aí com o finalzinho dessa Dessa ceninha aqui É a cena triste Cássio morreu Pessoal Deixa os comentários lá que aí Tudo bem? Valeu jovens Então Shoya Temos pouco tempo Vamos Vamos para a Casa de Virgem Espere Seiya Deixe dizer uma coisa Não deixe Que Shaka abra os olhos Quando ele abrir os olhos Todos ao redor Irão morrer Vamos para a Casa de Virgem Vamos para a Casa de Virgem